A Justiça Federal determinou a quebra do sigilo telefônico do ex-governador de Minas Gerais, Fernando Pimentel, do PT. A medida faz parte da operação da Polícia Federal, realizada hoje em três estados. A Polícia Federal investiga uma rede de empresas fantasmas envolvidas em esquema de lavagem de dinheiro na CEMIG, a Companhia Energética de Minas Gerais. Foram cumpridos oito mandados de busca e apreensão em São Paulo, Minas Gerais e Bahia. O objetivo é descobrir o destino final de cerca de 40 milhões de reais desviados entre a estatal do setor de energia elétrica e empresas fantasmas. A polícia acredita que o valor teria sido superfaturado e distribuído em espécie para várias pessoas. Além do dinheiro que tinha sido distribuído, que a gente estava investigando na primeira fase, também foi distribuído dinheiro a pessoas ligadas ao PT de Minas Gerais e ao PT da Bahia. Hoje, a Justiça de São Paulo decretou a quebra do sigilo telefônico de Fernando Pimentel, do PT, ex-governador de Minas Gerais e ex-ministro do desenvolvimento no governo Dilma Rousseff. A investigação surgiu a partir de uma delação do doleiro Alberto Youssef. Segundo o colaborador, as pessoas se aproximaram do então governador eleito de Minas Gerais, justamente porque tão logo ele assumisse, ele teria ingerência na CEMIG. E a CEMIG era sócia da Renova Energia. A ação faz parte da quinta fase da Operação Descarte. Em abril, a primeira parte apurou que a CEMIG realizou um aporte de R$ 810 milhões na Renova, empresa de energia eólica. Desse total, 40 milhões foram desviados por meio de contratos fraudulentos. Na ocasião, a polícia pediu a prisão temporária de dois investigados ligados ao deputado Aécio Neves, do PSDB, mas os pedidos foram negados pela Justiça. Os investigados devem responder pelos crimes de associação criminosa, peculato, lavagem de dinheiro e falsidade ideológica. As penas variam de 9 a 38 anos de prisão. Em nota, o ex-governador Fernando Pimentel, do PT, afirmou que não tem nenhuma relação com a empresa investigada e não sabe por que teve o nome incluído na operação que apura fatos ocorridos antes do seu mandato. A CEMIG falou que está em total colaboração com as autoridades e que também tem interesse na rápida evolução das investigações. A Renova Energia diz que irá colaborar com as informações necessárias para auxiliar os trabalhos da Polícia Federal. Por telefone, os partidos PT e PSDB de Minas Gerais disseram que não vão se posicionar. Obrigado. Obrigado.